Olá, minha amiga artesã! Tudo bem com você? Pra quem não me conhece, sou Cláudia Martins, do Ateliê Retalho Criativo. E hoje, eu vou ensinar pra você essa bolsa térmica. É uma bolsa muito fácil de fazer, rápida e super vendável. É ideal pra quem tá iniciando no mundo da costura. E você, que faz parte do meu grupo, tem exclusividade. Essa aula está disponível dois dias antes, lá dentro do grupo, pra que você possa assistir primeiro. E também, lá, eu vou deixar um arquivo em PDF, com a lista de materiais e as medidas dessa peça. E, além disso, você vai poder postar fotos de peças que você aprendeu comigo, dar sugestões, trocar ideias e, principalmente, tirar suas dúvidas. Então, se você ainda não faz parte do meu grupo, venha fazer parte. Você vai ser muito bem-vinda. Então, vamos deixar de conversa e vamos colocar a mão na massa? Pra fazer a nossa bolsa térmica, nós vamos precisar... De tecidos, de, no mínimo, duas estampas diferentes. Manta R1 ou R2. A manta térmica, que se chama etaflon. É importante, na hora que você for comprar a sua manta, que você compre de 2 milímetros. Porque existe também a de 4 milímetros, que não é ideal pra fazer bolsas. Porque, se não, na hora de costurar, fica muito grosso e não vai dar um bom acabamento. Existe a manta térmica dos dois lados. Então, ela tem essa textura aqui, olha, metalizada, dos dois lados. E existe a de... Aqui é de um lado só, que é o caso da minha. Aí, do outro lado, é uma espuminha. Você pode usar tanto uma como outra, não tem problema. O importante é que seja de 2 milímetros. A mais fininha. Nós vamos precisar também de um zíper de mais ou menos 53 centímetros. Ele tem que ter, no mínimo, 53 centímetros. O cursor. E a cola spray temporária pra tecido. Quem não tiver essa cola, pode usar também a cola bastão. Aquela cola escolar. Eu só aconselho comprar um tubo grande, ou dois tubos, porque ela acaba muito rápido. Nós vamos precisar também do viés pronto, daquele mais largo. Vamos às medidas da nossa peça. Quem me acompanha já sabe que eu gosto sempre de tirar as medidas em um papel. Porque assim, eu já deixo um molde pronto e facilita o meu trabalho. Se eu quiser fazer mais peças, o molde já tá ali, prontinho. Mas quem quiser tirar as medidas direto no material, ou fazer um molde como eu, fica a seu critério. Então, as medidas são 45 por 35. 45 centímetros por 35 centímetros. O molde da bolsa, do corpo da bolsa, é só esse. Fora isso, nós vamos precisar de alças. No caso das alças, eu não tirei, não fiz molde. Então, eu tirei direto no tecido. As medidas das alças são 70 centímetros de comprimento por 10 de largura. 70 por 10. Isso no tecido. Você vai cortar duas vezes. E na manta, na manta R1 ou R2, você vai cortar também 70 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. 70 por 4. Também duas vezes, tá? Isso pras alças. Nós vamos precisar também... De duas faixas de viés. Nós vamos fazer um viés de tecido. Pra dar acabamento no zíper. Então, vocês vão cortar duas vezes, num tecido diferente do tecido do corpo, pra dar um charme. 45 por 6 centímetros. 45 por 6, duas vezes, certo? Então, as medidas da bolsa são essas. Aí, para o... Para o corpo, nós vamos cortar duas vezes no tecido principal. Duas vezes na manta térmica e duas vezes na manta R1 ou R2. A manta R1 ou R2, eu vou cortar um centímetro a mais na volta toda, que é pra dar aquela segurança na hora de estruturar. A mesma coisa com a manta térmica, tá? Um centímetro a mais na volta toda, porque na hora de colar vai ficar bem mais fácil. Aí, a primeira coisa que nós vamos fazer é estruturar o nosso tecido. Então, nós vamos pegar o tecido, colocar em cima aqui da R1 ou R2. Aqui, no meu caso, eu tô usando a R1. Então, eu vou colocar aqui em cima da minha R1, do lado da colinha. Vou posicionar certinho assim, vou no ferro, passar. E aí, agora, quem quiser fazer, nessa hora, quem quiser fazer um matelassé ou um quilting livre, pode fazer. Ou então, outra opção, é só passar mesmo, deixar bem aderido na manta, depois passar uma costura de segurança aqui, olha, na volta toda. Tirar os excessos e pronto. No meu caso, eu vou fazer assim, porque eu quero que seja mais rápido. Então, eu vou fazer e mostro pra vocês como que ficou. Estruturei as duas partes do corpo da nossa bolsa. Passei a costura de segurança na volta toda. E agora, o próximo passo, eu vou pegar a manta térmica. No caso da minha aqui, que tem o térmico só de um lado, eu vou virar aqui pro lado da espuminha. E vou pegar as partes da minha bolsa. Avesso com avesso. Vou posicionar aqui, ó. E aí, agora, eu vou fazer a colagem com a cola spray temporária pra tecido, tá? Então, agora, quem tiver usando a cola bastão, pode dobrar aqui assim, ó. E passando a cola bastão. Colar um lado, depois, dobra o outro lado, passa a cola bastão e colo o outro lado. Tá? Deixa bem coladinho. Então, aí, ó, o fato da gente ter cortado mais, um pouco a mais, né, na volta toda, facilita a colagem. Não tem perigo de você, se você entortar um pouquinho, ou se ficar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, tem margem. Entendeu? Então, nós vamos fazer isso com as duas partes. Fiz a colagem do etaflom no tecido, olha só como é que ficou. Aproveitei também, gente, e passei uma costura de segurança na volta toda aqui também, novamente, pra prender melhor o etaflom, depois que eu colei. Quem desejar só colar e depois cortar o excesso, não tem problema. É que eu gosto de reforçar com essa costura de segurança. Eu acho que fica melhor, tá bom? Agora, eu vou tirar os excessos de manta térmica. Prontinho. Tirei todo o excesso de manta, ficou assim, ó. Tá vendo? As duas partes. Agora, nós vamos pegar a faixinha de viés que nós temos, vamos dobrar ao meio com o direito do tecido pro lado de fora. Aí, eu vou dobrar assim ao meio. Quem quiser fazer isso no ferro, pra já ir vincando bem, pode fazer. Mas, se você fizer assim, ó, vincando na unha, também dá certo. Dobra ao meio e vai posicionar aqui, ó, na extensão dos 45 centímetros, você vai posicionar aqui assim, ó. E uma dica a respeito do etaflom, ele não pode ser alfinetado, tá, gente? Porque ele fura. Se furar, já estraga. Então, use clips pra poder segurar. Se você não tiver clips, pode usar pregador de roupa mesmo. Ou, se no último caso você tiver que usar alfinetes, você alfineta bem aqui na pontinha, tá? Pra não estragar o seu etaflom. Senão, tem que começar tudo de novo. Posicionei aqui, aí eu vou na máquina, um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Vou passar uma costura aqui, ó, pra prender esse viés. Eu vou fazer isso com as duas partes. Passei as costuras, prendendo o nosso viés, olha só. Nas duas partes. Agora, nós vamos fazer isso daqui, ó. Vamos virar pro outro lado. E aí, como nós não podemos alfinetar esse etaflom, com a ajuda do que você tiver aí na sua casa. Fita crepe, durex, ou aquelas fitas largas de fechar caixa. Eu só não aconselho aquela fita de fechar caixa que é marronzinha. Mas aquela que é transparente, pode ser também. Eu não tenho fita crepe. O ideal seria fita crepe. Então, eu vou usar essas fitas. Essa fita de fechar caixa larga. Larga. E vou prender aqui, ó. Pra segurar. Segurar esse meu viés dobrado aqui. Tá? Basta colocar... Dois pedacinhos, um em cada ponta. Só pra auxiliar. Pra ele não... Pra ele não voltar. Aí, faço a mesma coisa com esse daqui também. Dobro assim. E... Seguro aqui com a fita. E aí, desse lado vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí, as duas partes já vão estar preparadas pra colocar o zíper. Tá? Aí, a gente vem com o zíper. O zíper de metro. Deixei com 53 centímetros. Pra sobrar mesmo, um pouquinho em cada ponta. Pra facilitar a colocação do cursor. Então, aí, ó. O direito do zíper, ó. Que é aqui onde tem os... Os dentinhos, né? O lado mais saliente. Nós vamos posicionar aqui, ó. Aqui, ó. Um de um lado. Deixa sobrando um pouquinho, tanto de um lado, como do outro. E a outra parte do outro. Verificando se... Aqui, ó. Tá bem alinhado. Tá? Tanto de um lado, como do outro. E aí, a gente vai pra máquina. E vai passar uma costura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pra vocês. Aqui, ó. Nós vamos passar a costura. Tá? Aqui. De ponta a ponta. Vamos dar retrocesso, né? No início e no final. E do outro lado, a mesma coisa. Vamos passar a costura também aqui. Tá? E aí, dessa forma, a gente já vai prender o zíper. Certo? Geralmente, não precisa trocar o pé da máquina. Eu uso máquina industrial. Mas, quem tiver usando máquina doméstica, talvez seja só mudar a posição da agulha. Se não for possível, quem preferir pode usar também o pezinho de zíper. Mas, eu acredito que não seja preciso, não. Dá pra fazer com o pé normal mesmo. Tá bom? Eu vou fazer e mostro pra vocês como é que ficou. Preguei o meu zíper. Olha só como é que ficou. Aqui, eu deveria usar linha branca. Mas, eu usei essa linha vermelha pra facilitar a visualização de vocês. Você aí, em casa, escolha a sua linha de acordo com a cor do seu viés. Tá? Pra não ficar tão destacado assim. Aproveitei também, coloquei o cursor, ó. Tá? Posicionei ele aqui no meio. E aí, depois que eu costurei o zíper, aí eu posso tirar também aquela fita que eu coloquei pra me auxiliar. Tá? Tiro aqui. Agora, não vou precisar mais. Olha só, fica bem acabadinho também por dentro, né? E aí, nós podemos reservar essa parte. Vamos já montar as alças, porque agora só vai faltar nós fecharmos a bolsa e em seguida colocar as alças. Eu já tô com uma pronta aqui, ó. Olha só como é que ficou. Mas, eu vou mostrar pra vocês como que eu cheguei nesse resultado. Ela fica com um acabamento nas pontas, ó. Tá vendo? Então, eu peguei a minha faixa de 10 centímetros e dobrei ao meio. Direito com direito. Assim. Depois, eu pego a minha faixa de R1 ou R2 e posiciono aqui em cima, olha. E aí, alfineto. Alfinetes pra não sair do lugar. E aí, eu vou pra máquina. Eu vou passar uma costura. Iniciando aqui, ó. Retrocesso no início. Um pé de máquina. A volta toda aqui, ó. Prendendo a manta e o tecido, ó. Até aqui. Chegando aqui, eu vou terminar aqui, ó. Com retrocesso no final. Se vocês quiserem, seria bom dar um retrocesso aqui, ó. Na virada. Tá? Não precisa tirar da máquina. Mas, dá um retrocesso aqui, ó. Na virada. Antes de virar, aliás. E depois vira. Porque aqui vai ser o... Vai ser o quadradinho aqui, né? Então, vai facilitar na hora que você for desvirar. Tá bom? Tanto desse lado, como desse lado. Tá? Ah, e lembrando. Uma coisa que eu esqueci. É... Vocês vão vir aqui com a costura. Mas, chegando aqui no meio, vocês vão pular. Pra deixar uma abertura. Pode deixar uma abertura de mais ou menos uns três... É, uns três dedos. Tá? Deixa aqui uma abertura de uns três dedos. Dá retrocesso tanto... Aqui de um lado como de outro. Tá? E aí, continua até aqui. Olha só como é que ficou depois de costurado. Ó. A abertura. A abertura aqui, olha. Tá vendo? Aí, agora, é só desvirar. Tá? Pra desvirar, vocês vão fazer assim, ó. Você pode usar... Uma ponta de caneta, uma ponta de lápis, ou... Uma agulha de tricô, como eu vou fazer aqui. Mas, toma cuidado com a ponta, tá? Pra não furar. Inclusive, eu vou até usar esse lado aqui, que é mais redondinho. Ó. Aí, é só a gente... Ir puxando aqui, ó. Um lado. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas... Fica muito boa essa alça, depois de pronta. Ó. Tá vendo? Aí, você vai... Vai ajeitando aqui, vai puxando, ó. Depois, ó, que ela entra, ela já... Fica um pouco mais fácil, ó. Aí, você tira essa ponta aqui na abertura. Aí, você pode ajeitar aqui, ó. Os cantinhos aqui, ó. Quadradinho aqui embaixo. Aí, depois, você vem na outra ponta e faz a mesma coisa. Prontinho. Desvirei a minha alça. Feito isso, eu vou só ajeitar aqui, olha. Ajeitar aqui a abertura. Tá? Vou ajeitar. Primeiro, vou... Acertar bem certinho aqui essa pontinha pra ficar acabado aqui o quadradinho, né? Que é onde vai... A gente vai costurar direto na bolsa. Então, tem que ficar bem com as pontinhas. Aí, eu posso até usar o outro lado aqui da agulha de trecô com bastante cuidado. Aqui, ó. Só pra ajeitar as pontinhas aqui e não ficar feio. Aí, eu faço isso dos dois lados. E aí, feito isso, eu vou só ajeitar aqui a abertura, tá? Dobrar aqui direitinho. Tá? Posso até alfinetar aqui. Vou fazer isso com paciência, né? Alfineto, pra não... Pra ficar bem certinho. E aí, eu vou passar uma costura. Como eu fiz nessa aqui, ó. Vou passar uma costura aqui e aqui, dos dois lados. Pra finalizar essa alça, tá? Aí, ó. Nessa daqui, ó. Onde eu deixei a abertura, ó. Quase não se viu. Tá vendo? Fica bem acabadinho, tá? E as pontas ficam com acabamento também. Tá bom? Aí, depois que a gente preparar as duas alças, nós vamos reservar. E vamos voltar pra nossa bolsa. E agora, nós vamos pegar o nosso viés também. Vou pegar aqui o nosso viés. A bolsa. E aí, agora nós estamos na reta final. Então, nós vamos abrir a bolsa assim, ó. E... Juntar aqui, ó. Direito com direito. Aí, a gente pode tirar essas rebarbas de... Zíper também, que a gente não vai precisar mais. Aí, nós vamos pegar o nosso viés, ó. E vamos... Nós vamos fechar os três lados da bolsa, certo? Nós vamos fechar aqui, aqui e embaixo, tá? O etaflon, ele é um material que... Ele pega um pouquinho na máquina na hora que você vai costurar. Mas, se a gente fizer desse jeito aqui, ó... Não vai ter problema, porque a gente vai estar costurando em cima do viés. Então, vamos cortar aqui, direitinho. Aqui em cima, ó... Pra ficar com acabamento, nós já vamos dar uma voltinha. A gente vai abrir, ó... Esse viés, ele vem... Com duas dobrinhas, assim, né? A gente vai abrir um lado, ó. E nós vamos passar aqui, ó... Por cima do zíper, ó... Vamos dar uma voltinha, assim, ó. Porque aí, quando a gente virar, já vai estar com acabamento, tá? Aí, a gente posiciona aqui, ó... Bem certinho. Se você quiser alfinetar... Lembrando que o etaflon, ele não pode alfinetar, porque ele... O furo fica. O furo do alfinete. Mas, se você quiser alfinetar, você pode alfinetar aqui, ó... Onde vai passar a costura. Mas, se você puder evitar de usar alfinete, é melhor. Mas, aqui, não tem problema, porque a costura vai passar bem aqui, né? Então, não vai aparecer. Ou você pode usar clips também. Então, aí, a gente põe esse viés... Aqui, ó... Tá? Eu tô alfinetando aqui só pra simular pra vocês como é que... Faz. Aqui, ó... Aí, a gente vai passar a costura... Aqui, ó... Retrocesso no início... E vamos passar a costura aqui, um pé de máquina, tá? Passar a costura aqui... E depois... A gente vai virar e rebater. Mas, eu vou passar essa primeira costura... E mostro pra vocês como é que ficou. Achei importante vir aqui na máquina com vocês... Pra poder mostrar como posicionar... Esse etaflão debaixo do pé da máquina. Como segurar. Porque ele... Ele patina um pouco na hora que você vai costurar. Mas, aí, ó... Nós vamos fazer assim. Ó... Eu posiciono aqui... Dou o retrocesso... Se não quiser ir, ó... Eu dou uma ajudinha, ó... Tá vendo? Aí... Dou o retrocesso... E vou sempre ajudando, ó... Essa minha mão, ó... Vou sempre... Puxando atrás, ó... Ajudando... Dando uma ajudinha pra máquina, ó... Preguei, ó... Preguei, ó... Dos dois lados... E agora, nós vamos rebater. Tá? Aí, é só a gente virar aqui, ó... Pode ver que aqui a gente deixou dobradinho... Então, já vai ficar com acabamento aqui em cima, olha... E aí, ó... É só... Ajeitar bem aqui essa pontinha... Pra não ficar pra fora... Pra não ficar assim, ó... Senão fica horrível, tá? Então, ajeita essa pontinha... Dobra... Tá? Aqui em cima também, bem certinho... E aí, a gente vai rebater... Lembrando também... Que quem que... Quiser fazer o viés... Com o tecido... Também pode, tá, gente? Eu tô usando aqui o viés... Industrial... Mas, com o tecido... É só cortar aí a faixinha com... Mais ou menos seis centímetros... Dobrar ao meio... Aí, prega de um lado... E depois vira... Igual eu fiz... Com o viés do zíper... Tá bom? Então, aqui, ó... Pra rebater... A gente também vai dando uma ajudinha... Pra máquina, ó... Tá vendo? Olha aí... Vai ficar assim... Passei o viés... Dos três lados da bolsa... Olha só... Aqui embaixo... Eu não fui até... Aqui o final de propósito... Porque aqui nós vamos fazer as caixinhas de leite... E essa parte vai sair... Então, não tem necessidade... Tá bom? E uma dica também... A respeito de costurar esse viés... No etaflom... É... Além de dar aquela ajudinha na máquina... Que eu mostrei pra vocês... Também é bom vocês colocarem o ponto da máquina... No três e meio ou quatro... Tá? Que aí vai ajudar... A máquina... A deslizar melhor... Tá bom? Então, aqui... Agora nós vamos fazer... As caixinhas de leite... Nós vamos marcar... Daqui pra cá... E daqui pra cá... Cinco centímetros... Tá? Então, eu vou usar aqui a minha régua... De pet... Quem quiser... Quem não tiver... Pode fazer com a fita métrica... Eu vou marcar... Cinco centímetros... Aqui, ó... A partir da costura, né? A partir da costura... Pra dentro... A partir da costura... Assim... Aí eu vou fazer aqui... Um quadradinho... Pode ser... Com caneta normal mesmo... Porque depois nós vamos cortar... Não vai aparecer... Tá? Do outro lado... A mesma coisa... Tá? Aí nós vamos ter... Um quadradinho de cada lado aqui... Ó... De cinco centímetros... Certo? Aí nós vamos pegar a tesoura... E vamos cortar... Ó... Vai ficar assim... Depois que a gente cortar... Aí a gente... Aqui eu já abri o zíper, tá? A gente pode abrir... A gente põe a mão aqui por dentro... E... Faz isso aqui... Aí a gente alinha bem aqui, ó... Costura com costura... Tá? E aí a gente vem com o nosso viés... Certo? A gente vem aqui com o nosso viés... Dá uma dobradinha nele aqui, ó... No início... Pra poder... Já ficar com acabamento... Tá? E nós vamos pregar o viés aqui, ó... Aí a gente tem que abrir... Um lado dele, né? Abrir uma dobrinha dele... Aí dobra na ponta... E... Posiciona aqui, ó... Posiciona aqui... E aí... Aqui desse lado também, a mesma coisa, a gente... Abre... Dá uma dobrinha... Certo? E aí a gente vai lá pra máquina... E vamos passar uma costura... Aqui... Retrocesso no início e no final... E depois a gente vira e rebate... Vamos fazer isso dos dois lados... Terminei de passar o viés nas caixinhas de leite... Olha só como é que ficou... E agora... Nós podemos desvirar a nossa bolsa... Com cuidado... Porque esse etaflão, ele é meio delicado, tá? Prontinho... Agora é só ajeitar... E... Só falta colocar as alças... E aí pra nós colocarmos... As alças... Nós vamos... Marcar o meio... Então, a gente vai... Juntar assim, ó... Costura lateral com costura lateral... E... Marcar o meio... Vamos... Vamos marcar sempre com giz... Porque aqui... Não vai ser possível a gente usar uma caneta que apaga no ferro... Porque não pode... Passar por causa do etaflão... Tá bom? Então, aqui eu marquei o meio... Aí, do meio... Pra cá... Eu vou marcar oito centímetros... E do meio pra cá... Mais oito centímetros... Oito... E... Certo? Aí, eu vou pegar a minha alça... E... Da marcação pra fora... Eu vou posicionar... Ó... A marcação tá aqui... Certo? Eu vou posicionar daqui pra fora... Assim... E aí, eu vou fazer uma marcação também... Aqui... De cima pra baixo... Então... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês bem de pertinho... Ó... Eu vou posicionar minha fita métrica aqui, ó... No início do viés, tá vendo? Pra baixo... Então, daqui pra baixo... Eu vou marcar seis centímetros... Eu já vou marcar direto com a minha alça... Então, eu já posiciono a alça aqui, ó... Seis centímetros... E aí, eu posso alfinetar... Aqui no... Zíper... Aqui em cima, ó... No zíper... Pra não pegar o etaflão, tá bom? Só pra... A alça ficar no lugar que eu posicionei aqui... Depois, quando a gente for pra máquina... É só segurar ela assim, retinho... Pra poder passar a costura e não ficar torta, tá? Aí, do outro lado... Vou posicionar também, ó... Da marcação pra fora... Da marcação pra fora... E de cima pra baixo... Começando aqui do... Do início do viés pra baixo... Seis centímetros, ó... E... Alfineto... Certo? E aí... Eu vou passar uma costura... Aqui, ó... Quadradinha... Mas pros meus quadradinhos... Pro meu quadradinho ficar da mesma altura dos dois lados... Eu vou fazer uma outra marcação também... Com a régua de pet é bem mais fácil... Eu vou aqui, ó... Nos quatro centímetros... A partir do... Do finalzinho aqui, ó... A partir aqui do final da alça... Eu posiciono aqui a minha régua nos quatro centímetros... Dos dois lados, ó... Tá vendo aqui, ó... Quatro centímetros... E aí eu venho com o giz de alfaiate de novo... E faço um risco aqui... E um risco aqui... Aí, quando eu for lá pra máquina... Eu vou passar... Uma costura... Na volta toda aqui... Vou fazer um quadrado... Vou seguir aqui, né... Esse quadradinho... Tá? Dos dois lados... E se eu quiser... Eu posso também... Se eu quiser deixar mais reforçada... Eu posso também cruzar, ó... Cruza aqui... Depois cruza aqui... Tá? Aí eu vou fazer isso dos dois lados... Vou posicionar... Agora eu posso me basear nessa alça... Pra posicionar a alça do outro lado... E aí eu só faço a marcação da altura... Certo? Fiz as costuras das nossas alças... Olha só como é que ficou... O outro lado... Fiz só um quadrado... Porque... Notei que ficou bem reforçado assim... Então, não vi a necessidade de... Cruzar... E uma dica pra vocês... É quem puder perder um pouquinho de tempo... Fazendo uma tela C... Ou um quilting livre... Façam isso... Porque como eu já tinha feito... Já fiz anteriormente essa bolsa... Pra vender... Eu fiz... Com uma tela C... E senti bastante a diferença... Agora que... Eu não fiz... Eu acho que fica muito mais... Bonita... Muito mais caprichada... Feito uma tela C... Ou um quilting livre... Tá bom? E... É isso aí... A nossa bolsa térmica... Já está pronta... Viram como foi fácil fazer essa bolsa térmica? Lembrando... Que quem desejar consultar... A lista de materiais e as medidas dessa peça... Lá no meu blog... O endereço está aqui na tela pra vocês... E também na descrição... Agora... Quem desejar fazer parte do meu grupo... Vai ter essas mesmas informações... Em um arquivo em PDF... É só procurar lá... Nos arquivos do grupo... Eu espero que vocês tenham gostado... E a gente se vê... Em um próximo vídeo... Um beijo... Tchau... Tchau... Tchau...